O momento que eu disse que eu quero empreender, eu já estava com essa consciência do conceito que era empreender no sentido de monetizar. O tema é o empreendedorismo feminino e seus desafios. Com a convidada especial, a Luciana Bastos. Esse encontro é encontro, esse bate-papo, mais para as mulheres empreendedoras. Eu estou empreendendo desde os 11 anos. Eu comecei a trabalhar com 7. Então, desde os 11 anos que eu venho empreendendo, eu estou com 47. Então, eu já passei por muitas e muitas crises. E nessa jornada toda, eu conheci muitas mulheres empreendedoras, muitas mulheres que desbravaram o empreendedorismo. Eu sempre falo, empreender não tem a ver com empresariar. A consequência do empreendedorismo normalmente é a pessoa se tornar um empresário. Mas são coisas distintas, complementares, porém distintas. Existem empreendedoras que não são empresárias, existem empresárias que não são empreendedoras, e existem empreendedoras que são empresárias. Existem empreendedoras que se empreendem no CNPJ dos outros. Em síntese, empreender é a arte de fazer, é o que eu sempre falo. Então, se você é aquela pessoa que reúne a família, faz o churrasco, faz a peijoada, e sai todo mundo feliz, você é uma empreendedora. Se você vai monetizar com isso ou não, são outros 500. Se você vai monetizar de forma autônoma, é uma coisa. Se você vai monetizar de forma empresarial, é outra coisa. Então, as estatísticas do mercado dizem que nós temos hoje 52 milhões de empreendedores e empreendedoras autônomas. 8,1 milhões de microempresários individuais. E 58% desses 8,1 milhões são mulheres. Nós temos mais de... Eram 5,1 milhões de empresas de pequeno e médio porte. Por que que eram? Que nos últimos três anos, antes da pandemia, nós já tivemos 341 mil quebrando, Luciana. Empresas quebrando. Na pandemia, nos primeiros 40 dias, foram 712 mil dizimadas. E 9 milhões de pessoas jogadas para o mercado de trabalho, pessoas demitidas, infelizmente. No mês passado, foram mais 500 mil empresas quebrando. E, infelizmente, na minha perspectiva, nós ainda, após a eleição, é possível que tenha um outro blackout aí, né? De parar tudo de novo. E aí a gente vai ter mais e mais empresas quebrando. Nessas pequenas e médias empresas, 34% são lideradas por mulheres. Então, graças a Deus, as mulheres estão tomando conta. E eu acho muito legal isso, porque as mulheres tendem a ser muito mais criativas, muito mais arrojadas, muito mais fiéis no aspecto das relações, principalmente comerciais, né? E eu sempre falo, eu prefiro trabalhar com mulher. Seja liderando, seja sendo liderado, parceiras, fornecedores, clientes. Então, essa ideia é que a gente possa ter esse entendimento. Para você que não me conhece, Robson Campos é meu nome, né? Criei o método de gestão 360 graus desde 1998. E venho de lá para cá, aperfeiçoando esse método, né? Desde que eu fundei a Corporate Gestão 360. Vocês podem ter acesso pelo www.corporategestão360.com.br. Esse método contempla sete dimensões. Planeamento estratégico, marketing, vendas, sistemas, pessoas, processos e finanças com investimentos. E aqui eu estou trazendo a Luciana, né? Para a gente já ouvir logo de cara qual é a tua história de vida. Luciana, conta para a gente. Então, quem é a Luciana? Eu sou Luciana Bastos, moro em Belo Horizonte. Meu pai, ele era metalúrgico. Hoje ele é aposentado. Minha mãe, dona de casa. Família humilde, mas referência. Uma família grande. E eu sou caçula de nove filhos. Então, eu sou a filha que nasceu num contexto melhor ali da minha família. Nesse contexto, eu tive uma educação com valores sólidos que incentivaram ao respeito com o outro, a honestidade, a integridade, que é algo que está na minha essência. E eu não abro mão desses valores, não importa o ambiente que eu esteja. São valores que eu carrego comigo. Então, essa determinação virou resiliência. E com essa resiliência, eu amo desafios, superar desafios. Isso é um combustível para mim, solucionar problemas. A educação é um combustível que a educação abre portas de oportunidades, tira da gente vendas de conhecimentos que a gente não tinha. E ali a gente tem aprendizados com pessoas, empresas, lugares que a gente conhece. Então, a educação é algo que eu priorizo muito. Essa história, essa essência minha, faz com que eu chegue à trajetória, hoje, de quem eu sou. Então, hoje eu sou empreendedora, fundadora da Bessage, consultoria, lá responsável pela gestão do negócio, da coordenação do time, especialista em finança, sou coach. Os 20 anos de experiência nas empresas de vários segmentos me fazem, ou permitem, me dizer que hoje eu sou uma gestora sênior com um perfil nexialista, por conta desse desejo de querer aprender mais. E tive o privilégio, nessa trajetória, durante 20 anos, em estar em projetos que eu fui convidada, e foi projetos que foram de sucesso, o resultado foi projeto de sucesso, na área financeira, de gestão de custos, planejamento tributário, implantação de sistema, passei por diversas empresas, na área de telecomunicações, engenharia, mineração. A última empresa tinha uma entrega de um valor que eu amo, que é a educação, a última empresa que eu estive. Então, essa bagagem me ajudou e foi enriquecedora. Eu sou formada em ciências contábeis pela PUC de Minas, fiz pós-graduação em controladoria e finanças na UFMG, fiz uma pós também, PPCAF, em São Paulo, e uma especialização em finanças na Fundação Dom Cabral. Tenho algumas certificações em algumas escolas, na área de coach e de desenvolvimento humano. Então, em resumo, essa é a Luciana. E quando começou o empreendedorismo para você, Luciana? Quando é que você conseguiu, que é o que eu falei inicialmente, as pessoas, na maioria delas, não conseguem entender o que é a essência do empreendedorismo. Então, empreender é a arte de fazer. Então, a partir do momento que você já está fazendo, você já está empreendendo. Mas a conexão empreendedorismo na sua mente, na hora que você falou assim, eu estou empreendendo ou eu quero empreender. Qual foi o momento? O momento que eu disse, eu quero empreender, eu já estava com essa consciência do conceito que era empreender no sentido de monetizar. Embora ainda não tinha essa oportunidade, porque eu ainda era uma estudante, eu estava ali. A oportunidade tinha, mas a escolha. A escolha ali, eu atuei na empresa Júnior de Ciências Contábeis, onde eu fui diretora de captação, fiz palestra de empreendedorismo. Quanto tempo tem isso? Tem bastante tempo, porque eu formei em dezembro de 2002. Então, foram os dois últimos anos de graduação, de Ciências Contábeis. Tem um tempinho aí que eu estou com 20 anos, estou com 42 anos, então já tem mais de 20 anos aí. Ali, na faculdade, eu já demonstrava essa minha inquietude que veio desde criança. Quando criança, ou desde cedo, eu tinha uma inquietude, porque a minha família, eles proporcionaram uma educação que eu tivesse liberdade, autoestima. Eu tinha, né? Assim, você pode. Eu nunca tive um complexo de inferioridade, no sentido de, por conta da cor da pele, ou por conta da classe. Eu não tive esse sentimento. Recente, as pessoas, mais recente, talvez, um contexto que eu estava, isso apareceu de forma velada. mas eu estou querendo dizer que isso não interferiu na minha trajetória, porque a autoestima, esse querer fazer que veio com a minha educação, fizeram com que eu tivesse essa determinação. Tem as referências que estão no contexto fora, empresarial, que a gente precisa de boas referências para que a gente cresça, ganhe habilidade, mas essas referências familiares, elas são muito verdadeiras, genuínas, e isso fortalece a gente no caminhar da gente querer seguir. Então, tive esse despertar ali com a faculdade, mas quando eu formei, eu não empreendi um negócio próprio. Eu fui para dentro de uma empresa. A primeira empresa que eu trabalhei, assim que eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade de ter contato com técnicas avançadas de gestão por conta do programa que essa empresa participou, que foi um programa de parceria de excelência com a Fundação Dom Cabral. E nesse período, além da mentoria que eu tive da diretora financeira à época, eu ainda tive a oportunidade de ter um mentor que tinha know-how em gestão de negócios, quando eu falo do programa e ali eu tive grandes aprendizados. Eu fui indicada e tive a oportunidade juntamente com essa diretora financeira de implantar um orçamento empresarial, o conceito de gestão, conhecer novas técnicas e utilizá-las da forma correta e depois disso eu quis mais, essa minha inquietude, eu quis conhecer novos ambientes, trabalhei numa empresa de tecnologia, onde que essa empresa de tecnologia eu tive a convivência com vários gestores de projetos, pessoas que são pragmáticas, inovadoras, com metodologias ágeis de gestão, o que me fez crescer mais ainda e eu fiquei tão segura ali naquele momento que eu saí da CLT e resolvi empreender. Isso foi em 2012. Resolvi empreender, falei, quero ser dona do meu próprio negócio, vou empreender com as amigas de faculdade, vamos iniciar uma empresa de consultoria. E qual foi o maior desafio aí nesse momento? O seu maior desafio de você aí empreender de maneira independente, né? Porque eu, por exemplo, eu tive a experiência de empreender paralelo sendo executivo de grandes empresas. Eu tive essa... E não tenho nada contra isso. Se eu tivesse uma proposta maravilhosa, eu poderia aceitar ou não. Então, eu percorri, eu tive, trabalhei em algumas empresas de grande porte, como Bank Boston, Xerox, Philips, Embratel, XP Investimentos, eu como executivo dessas empresas, eu tinha um negócio paralelo. Nesse momento que você decidiu, sair da empresa CLT e sair do empreendedorismo no CNPJ dos outros, aí eu acredito que nesse momento você já estava fazendo algumas coisas em paralelo, né? Normalmente é assim, mas no momento da virada de chave, sair do CLT para empreender já começando a empresariar, qual foi o teu maior desafio? O maior desafio é justamente vivenciar o novo, não ter a estrutura que você gostaria de ter para fazer com que as coisas aconteçam na velocidade que você deseja, então, empreender significa você ter resiliência, robustez, e ali foi, era a parte comercial, né? Parte de modelagem de negócio, contratos, atender cliente, parte financeira, o dia a dia da atividade que você estava oferecendo ao cliente, então, administrar e ter equilíbrio naquele contexto foi um desafio e eu fui atrás desse sonho, mas eu tive que dar um passo atrás, voltar para o mercado porque eu me senti só, senti ainda que eu precisava de mais madureza, que eu sentia falta também do mundo corporativo, dinâmico, de estar numa grande empresa, senti essa falta, confesso, mas o desgaste porque naquele momento, nós que estávamos empreendendo, estávamos em momentos diferentes, né? E os momentos diferentes daqueles empreendedores naquele projeto não fizeram também que o projeto caminhasse na velocidade que a gente desejar. Então, eu voltei para o mercado, eu, na época, foi essa época que eu fiz a pós em normas internacionais para que eu pudesse voltar numa empresa S.A., que eu pudesse estar com, ter um know-how, manter um nível elevado na minha profissão e realmente eu consegui isso e continuei com empreendedorismo enquanto gestora, enquanto dá o melhor de mim, enquanto oferecer para as pessoas com quem eu convivia a oportunidade de conhecer ferramentas igual tem no gestão 360, fazer projetos utilizando canvas, fazer modelagem de processos, ferramentas de análise de solução de problemas, porque eu pensava assim, não é o meu direito, não está, não é só comigo, dar uma promoção para aquela pessoa, porque depende dos recursos da empresa, depende de decisões maiores, mas eu posso deixar o legado aqui com essas pessoas que estão perto de mim, que é o conhecimento, as melhores formas dar o melhor de si, excelência nos processos, então eu direcionei o meu caminhar, trabalhar dessa forma, assim, que eu acho que isso traz satisfação e é assim que eu gosto de atuar. E qual é a dica que você dá para quem está aqui nos ouvindo que está começando a empreender? Eu digo que primeiro ponto importante é o autoconhecimento, saber o caminho que deseja seguir, ter a resposta dos porquês, porque eu quero isso, qual que é o propósito, porque quando você tem clareza, você tem claro que você deseja, que você ama, que você quer fazer aquilo, aí as outras, as outras fases se tornam mais, não falo mais fácil, mas você tem combustível, você tem determinação para seguir, porque você acredita. Se você não acreditar, já, como que você vai continuar se nem você acredita, está confuso. A segunda dica é planejar. Por mais que haja o desejo de querer fazer a resiliência, a atitude de fazer, de querer fazer, a gente precisa de planejamento. a gente não transforma sonhos em realizações sem planejar, sem estabelecer prioridades e processos, então isso é importante. E utilizar as ferramentas adequadas para que a gente consiga e para que o empreendedor ele tenha ali o resultado esperado. Outro ponto é o que eu faço, continuo fazendo, acredito que você, embora tenha esses anos todos já de experiência, continuo fazendo, é o conhecimento, a gente não pode parar de aprender. E dentro do mercado que nós estamos, a gente tem que conhecer com quem eu vou interagir, os nossos parceiros, os nossos clientes, qual é a dor, o que eles precisam, então eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Se eu quero empreender naquele mercado, eu tenho que conhecer aquele mercado, conhecer quais são as pessoas chaves, as referências do mercado para que eu possa ter sucesso. E é isso, estar conectado com pessoas que façam seus olhos brilhar, que façam você seguir. Porque também estar com pessoas que não não querem, não acreditam, aí também não vale a pena. É isso. Legal, bacana. Vou pegar esse gancho aí da importância do planejamento, gente, indicar para vocês um workshop gratuito que está inclusive aberto e disponível, a gente usa agora o modo, chama modo perpétuo do mundo dos lançamentos digitais, que é o www.workshopgestão360ad.com.br barra canvas. Esse workshop, ele tem quatro episódios gratuitos, online, 100% online, 100% gratuito, você se inscreve e você pode exatamente aprender a fazer um planejamento estratégico usando a ferramenta gestão 360 graus canvas, que é a integração entre o método de gestão 360 graus e a canvas, que eu tive o privilégio, Solange, de beber na fonte. Eu trabalhava em 2004 na Xerox, quando a Alexandra Stervalder validou esse projeto ainda, na verdade, era uma tese de doutorada, que é o Business Model Generation, inclusive eu estou até com um dos livros dele aqui, esse aqui, recomendo que vocês cumprem esse livro, excelente livro. É como se fosse a continuidade do Business Model canvas, dele como o primeiro, e esse é o segundo que fala especificamente como você desenvolver a sua proposta de valor. Eu levo um robusto, mas é rápido, leitura, porque tem muita imagem, muita ilustração. Minha filha, ela tem 11 anos, ela pegou esse livro e estava lendo. Eu falei, Julia, o que você está lendo nesse livro aí? Opa, você não comprou para mim não? Eu falei, não, esse livro é meu. Eu estou lendo, eu sei que você está entendendo, ela falou que o top, porque ela viu um monte de dificuldade, ela achou que o livro era dela. Ela pegou e começou a... É muito legal a linguagem desse livro. Eu recomendo que comprem esse livro aí para ensinar a escolher, desenvolver uma proposta de valor diferenciada, como você tem um marco de diferenciação da sua marca, essa coisa do encantamento que você falou, Solange, é muito importante, eu concordo plenamente. Eu colocaria uma dica, eu daria mais ênfase à última fala sua, que é saber escolher as pessoas certas. Você disse, né, que você teve que dar um passo atrás, né, quando você deu empreendedorismo, por falta, e você deixou claro, né, que a equipe não estava te acompanhando, né, não estava junto, né, com você. Eu digo que são momentos, muitas das vezes a gente tem afinidade com pessoas que são nossos amigos, que nós convivemos, mas para empreender, a gente tem que estar engajado, o momento tem que estar, tem que estar conectado, né, então é, eu, Luciana, eu levo isso comigo, né, a importância de estar conectado com parcerias que querem fazer, que os olhos brilham dessa forma. Perfeitamente, porque não basta só querer, né, tem que poder, porque às vezes a pessoa, às vezes, está até com brilho nos olhos, está querendo, mas ela não pode, por alguma razão, né, ah, eu tenho os filhos pequenos, meu marido não me apoia, e isso também tem que ter um cuidado muito grande, né, porque outra palavra que eu achei importante você colocar, que é a questão da resiliência, né, empreender é fazer com resiliência mesmo, tem gente que no primeiro tropecinho, ah, aí se desespera e larga, né, você tem problemas, né, a gente tem problemas, todo mundo tem problemas, cada um, claro, tem gente que cada um sabe qual é a cruz que está carregando, só quem vive sabe, de fato, a dificuldade, o problema, mas eu vejo por aí muito mimimi, mimimi, muita gente que no primeiro tropeço, ó vida, ó Deus, se vitimiza, o mundo vai acabar, ah, porque eu não estou conseguindo fazer dinheiro e não está, a pessoa não está endividada, não está com problema financeiro, tem onde dormir, tem onde comer, tem onde morar, mas não, fica no desespero, aquilo que não fez na vida toda, quer fazer nos próximos três, seis meses, né, quer atingir os seus sonhos, então, eu vejo muito isso acontecer, tanto quanto homem como mulher, eu não vejo distinção entre homem e mulher, não, um dia desses me perguntaram em uma das lives, a gente perguntou, óbvio, você acha que isso é mais comum das mulheres? Eu falei, cara, eu nunca mapeei isso, quem me perguntou inclusive foi uma mulher, falei, eu nunca, é Karen o nome dela, eu falei, cara, eu nunca vi isso, eu nunca medi isso para saber, eu não acho que seja da mulher, não, eu acho que até esse mimimi, ele é mais dos homens, mas eu não tenho dados, eu nunca levantei, nunca pesquisei, vou até pesquisar para ver se tem alguma coisa nesse sentido, se o índice de recuo ou de existência é mais do homem da mulher, eu sei que o desafio da mulher é maior, a mulher, ela tem jornada dupla ou tripla, quando ela tem um emprego, por exemplo, CLT, que ela começa a empreender para buscar uma renda extra, seja vendendo, sei lá, marketing multinível, ou faz algum tipo de culinária, ou escreve, ou faz marketing digital, ou trabalha como coach, paralelo, tem alguma renda extra, ela tem essa segunda jornada, tem a terceira jornada, e algumas tem até a quarta, que é a jornada de mãe de família, e às vezes a mulher tem os filhos e tem o marido que é mais filho do que os próprios filhos, que dá mais trabalho do que os filhos, então, é um desafio muito grande para a mulher, mais do que os homens, no mundo da sociedade que a gente vive, que infelizmente é machista, o mundo é machista, a sociedade nossa é machista, eu vejo que isso está mudando muito, graças a Deus, mas ainda é, a gente ainda tem discriminações raciais, discriminações, as mulheres, elas ganham menos no mercado do trabalho, elas tenham acesso a um crédito menor, e isso tem um porquê, eu fui a fundo estudar isso, por que as mulheres têm acesso a créditos inferiores aos homens? Não é porque a mulher é o sexo frágil, é porque a mulher ainda, ainda não despontou em negócios mais audaciosos financeiramente, com mais robustez do que os homens, e não tem, normalmente, as novas empreendedoras, robustez de garantia, não tem imóveis, não tem bens móveis e imóveis para usar de garantia para o crédito, porque normalmente as pessoas quando vão buscar crédito, pensam que o crédito é a não legal, é porque é ONU, é mulher, não, é porque você tem que ter garantia, se você tem dois, três imóveis, você tem dois, três carros, você tem outras garantias, tem investimentos financeiros, você vai ter mais crédito do que eu, independente de ser mulher ou ser homem, então essa é a razão do crédito. Só complementar brevemente, o Robson, que é interessante também que seja homem ou seja mulher, estar preparado é fundamental, e quando eu falo preparado, eu estou falando de educação, de equilíbrio emocional, por causa que eu falei do autoconhecimento, porque o mimimi ou o não conseguir, muitas das vezes está na falta de bagagem, na falta de estrutura emocional, mas as corporações, as empresas ainda, elas falam de inovação, falam de inovar, mas o acesso a programas que realmente são, incentivam uma cultura de inovação com proatividade, com criatividade, ainda tem um caminho muito grande, é isso, para acontecer verdadeiramente, para que haja cultura da inovação, e além disso, dentro de grandes corporações, quando há programas, eles têm limitações, e essas limitações esbarram aí, esbarram em não permitir que, muitas das vezes, é a mulher, muitas das vezes, é uma diversidade, que faria com que a corporação, a empresa crescesse, mas existe essa limitação, então é algo real que existe, que nós temos que melhorar, e faz parte de nós que temos a oportunidade de falar, de estar junto com empresários, empreendedores, ajudar, ampliar e disseminar essa oportunidade para qualquer que seja a pessoa que deseja fazer. Vamos inovar, mas dentro de limites, aí não é inovar, né? Qual é a sua pior dor no empreendedorismo hoje? O que te incomoda? O que te atrapalha mais? hoje está ligado a encontrar os clientes que realmente estejam dispostos a pagar o preço da quebra dos paradigmas de inovação nesse cenário que o empresário ele tem que estar ciente que o mundo mudou, né? As mudanças, elas são numa velocidade que a gente não consegue como se diz, né? É muito rápido as mudanças. Então, tem empresários que ainda tem esse receio de fazer essa virada, essa mudança. E a proposta de valor dos serviços que a Vestágio, né? Que nós trabalhamos e desejamos ter com o empresário é uma proposta que tem excelência, tem inovação, tem quebra de paradigmas. Então, encontrar esse cliente não é fácil, principalmente num cenário em que nós temos uma pandemia persistente, de fato do cenário atual, pandemia persistente e que muitos empresários estão preocupados com com a economia e não estão reservando esse tempo para essa conversa. então, esse é um desafio que eu que eu enxergo hoje, no cenário de hoje. Excelente. Uma dica que eu dou é exatamente esse livro. Esse livro ele desvenda isso. É muito bacana a percepção que o grande lance da proposta de valor é você o que que eu defino de proposta de valor, né? Proposta de valor são os benefícios do nosso serviço menos o custo da nossa operação e o custo do investimento do cliente igual o resultado que a gente vai trazer. Antigamente a gente estava na era dos características e atributos do produto e serviço. Hoje a gente está na era de demonstrar uma proposta de valor baseada na transformação. O que a gente faz para transformar o cliente? E o diferencial está na influência. está na gente servir de referência e influência. O que a gente influencia de fato os empresários o cliente com o nosso modelo de negócio? E aí essa referência tem um desafio muito grande. Se você prospecta o seu público que são empresários empresas de pequeno médio ou grande ou forte você tem um desafio muito grande porque como você não é grande ainda prospectar uma empresa grande é problema. Prospectar uma empresa média é problema. Talvez você focar na pequena ou na micro possa ser que você represente bem essa influência da transformação que eles querem ter porque aí sim você vai ter uma proposta de valor percebido porque se eu virar para você e falar Solange eu tenho aqui uma blusa azul para você ou preta e se você não gostar de preta essa marca pode ser a melhor marca a melhor cor na minha opinião não é para você e aí você fala se eu gosto sei lá de coral vermelho então qualquer coisa que eu venha fazer camisa pintada de ouro ela é preta uma pintada de ouro que vale não vai perceber valor você não vai perceber o valor essa percepção de valor pela referência pela influência ela normalmente tem uma um alcance maior então segmentar o cliente a dica que eu lhe dou é segmentar bem o cliente eu não aconselho a pessoa segmentar um único mercado um nicho porque se aquele nicho estiver sobrecarregado se ele estiver muito complicado se ele estiver num momento difícil ele não vai contratar e a gente precisa vender então é bom eu sempre recomendo ter um plano A plano B e plano C de segmento você escolher em três nichos e ali você tem uma abordagem para A uma abordagem para B uma abordagem para C trabalhar bem essa coisa das redes sociais não só do orgânico do Facebook Ads do Google Ads o Instagram Ads para alcançar o público fazer o chamado teste A B criar sua persona que é um personagem hipotético ideal e estudar muito ele as dores dele os problemas dele para você conseguir alcançar esse é um desafio para todos mas eu sofro desse 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 problema também e eu consigo driblar fazendo isso nichando eu escolho três segmentos de cliente por ano e foco nesses três segmentos vou trabalhar e sempre no meu caso é o target a pequena e a média empresa eu não procuro trabalhar o micro porque as vezes que eu trabalhei o micro empresário eu não tive resultados financeiros satisfatórios ajudei muita gente ajuda até hoje mas eu não 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 tenho retorno que eu quero ter para mim para minha equipe para minha empresa com o micro na política da consultoria assessoria e mentoria na parte educacional sim só que a minha área educacional sempre foi muito forte né nosso especialista em educação corporativa e gestão de negócio a área educacional traz cliente para a minha área de gestão de negócio que é a mentoria consultoria assessoria para vocês que não sabem mentoria é dizer o que tem que fazer consultoria é dizer como fazer e a assessoria é fazer junto né existe uma diferença entre o consultor e o mentor né o consultor ele desenvolve ferramentas e técnicas de pergunta para que o o coach possa escolher o teu caminho o mentor não o mentor ele diz vai por aqui vai por ali o que é melhor depende do momento da empresa do cliente né em alguns momentos o coach é bom às vezes o mentor às vezes é primeiro o coach depois o mentor às vezes trabalhar em conjunto é legal então depende muito de cada caso não tem melhor nem pior tem a necessidade do cliente então em fechando esse esse raciocínio a minha atuação no educacional online tem sido muito forte a gente tem hoje 40 infoprodutos dos quais tem 31 cursos online a gente criou né a Universidade Corporativa Gestão 360 EAD que todos vocês estão convidados podem acessar www.ucg360ead.com.br né quem tiver até interesse de franquear no início que vem no início do ano em janeiro a gente já vai estar começando a abrir as vagas para franqueados né a gente vai ter são quatro planos né então vocês podem ter acesso na página corporate gestão 360 .com.br barra ucg360ead ali você se inscreve vai ter informações de como ser um franqueado né da nossa Universidade Corporativa Gestão 360 EAD e qual é o seu grande sonho Luciana? É justamente esse é desenvolver um negócio que ele seja lucrativo sustentável empreender de forma lucrativa sustentável mas que com esse negócio né que amo fazer que quero fazer que seja lucrativo e sustentável eu possa ter tempo e liberdade para coisas importantes que o dinheiro não pode comprar porque eu tenho coisas que eu considero muito importantes estão né que não estão inseridos nesse contexto e que fazendo essa parte muito bem aí eu vou poder dar mais de mim nesse contexto de ajudar as pessoas a família em sentido desenvolvimento de pessoas também em sentido espiritual essa essa é minha meta esse é meu sonho atual como o método gestão 360 graus você acha que pode te ajudar nessa realização dos seus sonhos você conhece o método gestão 360 graus não conhece qual é o teu teu contato com o nosso método um contato ainda pequeno dentro desse conteúdo amplo que você tem somente do conteúdo do workshop inicial o conteúdo é um conteúdo importante que até eu pude compartilhar aqui que eu tive a oportunidade de utilizar o Model Business Canvas em vários projetos então saber que dentro do gestão 360 tem essa visão abrangente a utilização dessa ferramenta é interessante e a gente está sempre aprendendo então com certeza nesse momento aprofundar melhorar ali alinhar ali as ferramentas fazer com que elas se tornam mais precisas é com certeza importante e o método a gestão 360 com certeza me ajudar nisso e como vai ajudar qualquer empreendedor que deseje ter sucesso e entender não só uma parte ter uma visão do todo o conceito é exatamente esse o método de gestão 360 graus é você ter o equilíbrio fazer com que a roda gire porque o negócio não adianta tem gente que normalmente empreende e foca naquilo que mais gosta eu gosto mais de marketing eu gosto mais de finanças eu gosto mais de humanas e no momento que você vai empreender o seu próprio negócio você tem que ter a visão 360 graus você tem que cuidar de planeamento estratégico de marketing de vendas de pessoas de sistemas de finanças de processo são as sete dimensões comuns com o movimento de gestão 360 graus e tem que ter esse equilíbrio você tem que dedicar eu por exemplo faço uso dessa ferramenta eu começo minha semana no domingo domingo eu já separo uma horinha de um determinado momento que eu estou descansando acabei de almoçar então no final do dia mesmo e eu vou fazer o meu planejamento estratégico validar rever o meu planejamento estratégico do ano e o que eu vou fazer durante a semana aí na segunda eu vou tratar prioritariamente eu começo o meu dia uma hora focado na parte de marketing terça-feira venda e CRM quarta sistema de informação quinta pessoas e liderança sexta processo de qualidade e sábado finanças e investimento eu separo uma hora por dia para tratar de maneira estratégica iniciando o dia isso exatamente para ter equilíbrio eu tenho a visão estratégica e aí eu dedico o tempo para a parte tática e depois caio na operacional então muito bacana então qual é a mensagem que você tem final para passar eu sou casada e eu tenho casada há 12 anos e o meu parceiro para tudo que é o Emerson é um mercadólogo nesse momento ele faz a diferença no contexto aí do posicionamento das mídias sociais esse conhecimento que ele tem e é um autodidata então a gente ele entende essa essa minha necessidade é não nós não concorremos nós nos completamos então isso faz a diferença que eu esqueci de dizer então eu tinha que poderia deixar de falar do Emerson aqui e agradecer quero convidar as pessoas conhecerem a Versagile dizer que esse é um momento interessante que a Versagile tem uma solução que é o Versa de Taxi e dentro dele nós temos uma solução para o empresário para o pequeno e médio empresário que é a oportunidade de analisar e fazer um diagnóstico gratuito tributário onde existe a possibilidade de recuperar tributos que foram pagos indevidamente porque no Brasil mais de 90% das empresas recolhem seus tributos indevidamente e muitas empresas perdem tem um custo alto e perdem dinheiro nessa apuração que não é feita de forma incorreta que é feita de forma incorreta então a Versagile ela tem uma solução ágil um robô que consolida as informações e a gente consegue fazer um diagnóstico trazer para o empresário qual é o mapa e a possibilidade dele ter esse retorno e é sem custo esse diagnóstico o êxito somente no êxito que a gente tem o nosso honorário então eu fico com esse convite para conhecer e entrar em contato conosco na versagile.com.br Muito obrigada Robson Parabéns Obrigado Tchau para todos